E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Paraty Warriors 4 E galera, foi confirmado que o Hobby Loot será jogável no título Temos também novos gameplays disponibilizados pro Sabo e pro Law O traje do Usopp, né? O Soge King que foi confirmado no jogo Imagens dos modos online que o jogo vai ter, que foram divulgados ao decorrer dessa semana E também uma suposta colaboração com Dynasty Warriors Então tem muita coisa de One Piece aqui E vamos, claro, falar de tudo isso por parte No caso do Hobby Loot, ele tá confirmado como jogável A gente tem tanto imagens dele no jogo como também um trailer do personagem E dá pra gente fazer alguns comparativos com o que foi apresentado no primeiro jogo, né? Ele vai ter mais combos aéreos, assim como era esperado O Paraty Warriors 4, ele tá investindo um pouco mais nisso Dando novos combos aéreos pros nossos personagens Porque o primeiro jogo, ele era basicamente focado no chão, né? E tem toda uma tendência hoje em dia dos mussões serem mais voltados pro ar, por exemplo E eles tão adicionando muitos efeitos de rajada nos movimentos dele Que deixou bem mais interessante se comparado ao primeiro jogo Ele também vai ter aquela forma de leopardo E pelo gameplay dá a entender que essa forma Ela vai continuar funcionando como no primeiro jogo Ele usa a forma em determinados combos que ele vai fazer Não é uma transformação em si do personagem Então, mantém a lógica do primeiro jogo Eles também mostram nesse gameplay Aquele ultimate que ele tem Que é exatamente o mesmo do primeiro jogo Com alguns detalhes visuais um pouco melhores É até um ultimate, né? Que dentro da lista de ultimate do Paraty Warriors 3 Que merecia uma certa repaginada Ele é bem simplificado É uma coisa realmente bem direto ao ponto Então, por ele ser um antagonista importante de Enes Lobby Eu acharia bacana a gente ver um polimento adicional no personagem Mas no geral, ele tá sim bem melhor do que o que foi apresentado no jogo anterior Acredito que acaba pesando mais justamente nesse ataque supremo E agora falando dos gameplays que saíram também do Sabo e do Law No caso do Sabo O grande foco também foi nos ataques aéreos E movimentos visuais melhores E ele vai ter sim o ultimate novo, né? Que é bem legal Que tá lembrando bastante o ultimate dele no Burning Blood E também no Jump Force Então, é um ultimate bem melhor se comparado ao que estava no jogo anterior Bem mais cinemático também O Law aparece nos gameplays, como eu disse E o Tocto Iru, né? As habilidades do personagem estão bem melhores Bem melhores mesmo Agora, elas realmente parecem ser habilidades do personagem Com aquele efeito visual bacana Eles também estão aumentando bastante o número de partículas, né? Então, a própria forma que o personagem comba nos inimigos É visualmente mais bonita O que é excelente, é claro E os combos aéreos do personagem Dos que eu vi até então São um dos melhores do jogo Com toda certeza Eles capricharam bastante nesses combos aéreos do personagem Que são adições do Pirate Warriors 4, é claro E ele também vai ter um novo ultimate Que vai ser a Gama Knife, né? O mesmo ultimate que ele usa no Jump Force E tá vindo aqui pro Pirate Warriors 4 É uma habilidade que ele acaba usando ali no arco do Dressrosa Então é legal ver essa adaptação Sobre o traje do Usobi Que eu mencionei anteriormente Nós teremos sim o Sogeking no jogo É descrito no site como traje Então é você ver o mesmo moveset Se comparado a outras variações do personagem Porém, tem um detalhe muito curioso No Pirate Warriors 3 Esse traje aqui não era um traje Mas sim uma transformação do personagem Então talvez no 4, pelo que tá dando a entender Ele vai virar um traje agora Que é legal também Mas sim, essa variação do personagem Vai voltar dentro do Pirate Warriors 4 E no caso daqueles modos online Que foram divulgados na última Weekly Shonen Jump Revista semanal japonesa Saiu, né, finalmente a imagem, né? Então a gente consegue conferir um pouquinho De cada modo Porém, não é uma imagem de boa qualidade Então vai ficar muita coisa Pra esperar a banda divulgar, né? Divulgar as imagens em melhor qualidade A fonte é o Shonen Games E vai estar claro, como sempre, na descrição Tudo que eu cito nos vídeos Sempre está na descrição Só esclarecendo essa questão Mas em relação às imagens, né? A gente consegue conferir o primeiro modo Ali online Que vai ser a Giant Boss Battle Ou batalha contra chefes gigantes Digamos assim Onde a gente basicamente vai juntar 4 jogadores Pra enfrentar esses bosses Que é o caso do Kaido Que tá aí na imagem Então a gente vai enfrentar ele Talvez a Big Bone também esteja Aqui dentro desse modo São esses bosses mais massivos Digamos assim O segundo é o Total Bounty Challenge Que já vai ser um modo ali Envolvendo recompensas Onde a gente coopera com o nosso amigo Pra conseguir aumentar, né? Digamos que o nosso nível de recompensa Não tá muito claro E a imagem, infelizmente, não mostra muita coisa Pelo que dá a entender na imagem Mas vale lembrar Tá em baixíssima qualidade Eu acredito que tem alguma barrinha De pontuação ali Então talvez Fazendo algumas coisas ali Derrotando inimigos A nossa pontuação Ela vai crescendo O terceiro modo É o Time of Defense Battle Ou em tradução livre Batalha de defesa Com limite de tempo A gente vai ter que defender Um território Por um determinado período de tempo E pelo que dá a entender É essa ponte aí Talvez eles Façam um território no mapa, né? Por exemplo, uma ponte A gente tenha que defender Essa ponte ali Da invasão, né? Fazendo com que eles não cheguem Nesse nosso território O quarto modo Que vai ser o Territory Battle Ele basicamente Descreve que nós teremos Três times Com quatro personagens Lutando por esse território Só que não fica claro Se esses três times Estão todos controlados Por jogadores O que totalizaria Doze jogadores ali Que daria um modo Bem massivo Ou se vai ter CPU envolvida Eu acredito que a tendência É que eles tragam Um modo de doze jogadores Isso já aconteceu No caso do Fate Extella Que é um modo online Realmente muito robusto Então eu espero Que seja uma coisa Nessa pegada Realmente dentro do jogo E pela imagem Infelizmente não dá Para a gente saber É muita coisa Mas os modos online Estão confirmados E nada foi mencionado Até então Se aquele modo co-op Do primeiro jogo Onde a gente podia Revisitar algumas missões Com um amigo Se vai estar disponível No Planet Warriors 4 Espero que ele volte também E claro Essa edição dos modos online É excelente Porque muitas pessoas Estavam se perguntando Se eles poderiam trazer isso Até no próprio Planet Warriors 3 Muitas pessoas pediam Um modo online Um pouco mais robusto Até mesmo Competitivo Então eu acho que Principalmente esse último modo Aqui de batalha de território Se for doze jogadores Vai acabar Agregando nessa demanda Suprendo essa demanda Dos consumidores É claro E também foi divulgado Uma suposta colaboração Com o Dynasty Warriors Segundo o site Do Ryokucha Que é um site japonês Que pega as informações E tudo Nós teremos uma colaboração Com o Dynasty Warriors O Sangoku Musou Como ele é chamado No Japão Isso está lá no site Eu consegui conferir Os kanjis Que estão no site Em relação ao título do jogo Então sim Dá para notar Que teremos sim Um conteúdo referente A essa licença Que devem ser trajes Segundo a tradução ali Do Google Eu fiz lá uma tradução doida A gente tem sim Trajes ali Então vai ser em cima De skins O que já aconteceu No Paraty Warriors 3 Que a gente tinha Uma colaboração Com o Dynasty Warriors Também E outros títulos Da série Warriors O Warriors tem O Samurai Warriors O Warriors Orochi Então é provável Que essas licenças Acabem vindo também Para o Paraty Warriors 4 Em forma de trajes adicionais Vale lembrar Que o Omega Force Que é o estúdio Que é responsável Pela franquia Paraty Warriors Também faz os jogos Que eu mencionei para vocês Então ele é um estúdio Centrado em jogos Musou Então faz total sentido Esse tipo de colaboração E no caso aqui De uma informação Que veio lá Da Gamefax Que assim Não é uma tradução Tão confiável assim Mas a galera Está discutindo Dentro de fóruns E um usuário lá O God Hawkins Ele fez uma tradução E segundo ele Quem receberia esses trajes Seria a boa Hancock E o Law Ele não conseguiu descobrir Quem que é o personagem Que o Law vai ter O traje no caso Mas no caso da boa Hancock Vai ser a Wang E o Andi Do Dynasty Warriors Então a gente vai ver Essa personagem Eu particularmente Até espero que eles peguem O design dela Do Dynasty Warriors 9 Que realmente é um design Muito bacana O Dynasty Warriors 9 Inclusive ele é bem Controverso Mas no geral A ideia daquele jogo É bem legal Acredito que é tudo a execução E fora a grande quantidade De bugs que ele tem E os problemas de frame rate Que fizeram o jogo Não emplacar Então possivelmente Por conta disso A gente talvez veja Um design dessa personagem Mais é clássico E não um design Modernizado Do Dynasty Warriors 9 Enfim É realmente esperar pra ver Mas de qualquer forma É bem legal A gente ver essa contribuição E assim Só fazendo um pequeno Agradecimento aqui Ao Christian Que sempre está me ajudando Com as informações aqui do canal Não apenas esse vídeo Do Pirate Warriors 4 Mas vários vídeos do canal Pegando diversos links Eu pesquiso muita coisa também Mas o cara é fera Ele me ajuda muito Simplesmente É uma pessoa sensacional Acredito que sem Ajuda dele É algo que até Na correria Acabo não falando nos vídeos Mas tem que agradecer Vire e mexe o cara Que ele é muito bom Sem a ajuda dele A gente não teria Todo esse conteúdo no canal Então parte aqui do canal É a ajuda do Christian Um grande salve pra ele Tudo mais Um grande agradecimento A esse cara aqui Enfim Ele ajuda muito Na questão De notícias no canal Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um grande agradecimento Vou ficando por aqui E até a próxima jovens Fui E até a próxima jovens E até a próxima jovens